E aí mano, pra onde nós vamos hoje, Pedro O.K.? E aí Natal, tranquilo, estamos indo pro braço grande aqui embaixo do Jiquitiba Fazer uma trip com o Rio, acho que semi-bombando Ah, é? E aí, pronto, Rio, braço grande, bombosa aqui Aqui o Léo, carioca, nossa E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.